Fala meus amigos, hoje nós estamos aqui na Praça do Memorial Padre Cícero, em missa em sufragio de sua alma pelos seus 89 anos. Bastante Romeiro chega a nossa cidade por mais uma Romaria 2023. Esse é o canal Meu Carií, sou Francimar Santos, seja todos bem-vindo por mais um vídeo. E se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo. Romaria 2023 é aqui em Juazeiro do Norte, missa em sufragio de sua alma do Padre Cícero Romão pelos 89 anos. Amém. 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 Vamos promulgar, vamos promulgar, promulgar na igreja e na vida do irmão. Amém. Vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar. Vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar. Vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar. Vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar. Vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar, vamos promulgar. Padres de diversas dioceses, da vida religiosa, agradecer ao Espetor Salesiano, Padre Inácio, que está aqui com um grupo de padres salesianos. Agradecer também ao Provincial dos Capuchinhos, Frei Romerildo, que está aqui com um grupo de frades. E aos Romeiros de diversos lugares, que durante estes dias estiveram presentes. Hoje, a Palavra de Deus nos chamava descansar no coração de Deus. Somente nele encontramos descanso. E aqueles que entregaram a sua vida para nos ensinar o caminho do coração de Deus. Dentre eles, o Padre Cícero, Francisco, vamos manter a tradição e olhar para o outro, cantando, cheio de esperança. Com muita alegria, colocando as nossas preocupações nas mãos de Deus. Olhemos para o alto. Todo mundo canta. No alto do orto, ele está vivo, o Padre não está morto. Viva o Padre, o Padre não está morto. Viva meu Padim, Viva meu Padim, Cicero Amar, Viva meu Padim, Viva também Freire de Aniã, em todos os anos, setembro e novembro, eu acho um prazer, alegre e contente, cantando na frente, só nós o poder. Viva meu Padim, Viva meu Padim, Viva meu Padim, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Santo, ele é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele está vindo, padre não está morto, olha lá no alto do orto, ele está vindo, padre não está morto, olha lá no alto do orto. Olha a grandeza, temos aqui os restos mortais do padre Cícero na Igreja do Socorro e esta imagem que tem o significado para a nossa caminhada de fé. Ao prefeito, vice-prefeito, parabéns pelo aniversário da cidade do Juazeiro. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, o Senhor vos abençoe e vos guarde, amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós, amém. Verva ao seu olhar e vos dê a sua paz, amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Meu padrinho, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luz, hoje vivo em nossa luna, dá mais força a nossa voz. Pai e Arca do Juazeiro, do Cereiro do Sertão, meu padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luz, dá mais força a nossa voz. Bando de música, Padre Cícero. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Tá gravando, Pai, né? Se Deus quiser, vocês estão daqui mesmo, né? Deus abençoe. Se Deus quiser, amém. O que é isso?